Olá pessoal, estamos chegando 26 de maio de 2023, o assunto aqui é CPMI, mas antes, comentários, comentários. Primeiro comentário aqui, Lídia Castorino Oliveira comentou, o Lula é amigo do presidente da Rússia, do mesmo jeito que a Janja é amiga da Nora do rei da Inglaterra, Meghan. Um abraço Lídia. No Japão, Lula tenta se esconder do presidente da Ucrânia, marcado aqui o comentário. Obrigado querida, boa tara de matéria, olha só gente, deputado do PT, ou melhor, deputado petista, propõe, cadê aí, deputado petista propõe primeiro o requerimento convidando o Bolsonaro para CPMI. Bom, estava demorando, eu já estava esperando, confesso a vocês que isso não me surpreende, né? A única surpresa é que não tiveram essa, é que eles não apresentaram antes isso, mas enfim. Agora um ponto que chama atenção, você vê como a coisa está meio desorganizada, não na CPMI, mas dentro da questão da ala governista. Esse pedido aqui, né, desse petista, parece que ele desentoa, ele foge um pouco do objetivo da própria ala governista. Essa é a parte interessante, né? Eu achei que a parte governista ia mirar isso em primeiro momento, mas não. Eles estão focados em outro ponto. Mas esse parlamentar aqui resolveu desentonar um pouquinho deles, né? Lacrar, que pra mim isso aqui é mais uma lacração do que uma tentativa de buscar aí algum resultado. Na verdade ele quer fazer dessa CPMI a CPMI do circo da Covid, igualzinho. Mas vamos ver no que vai dar, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações, marque aí a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like. Na descrição, gente, pra você que gosta do nosso canal e quiser nos ajudar, tem chave PIX. Seja um apoiador e um colaborador do nosso canal. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui você comenta e a gente lê o seu comentário durante a transmissão. No final da descrição, o link de convite, tem lá o link de convite para o Telegram. Todas as matérias por lá em primeira mão pra você. Bom, o deputado federal Rogério Correia, PT de Minas Gerais, propôs o primeiro requerimento convidando o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor na comissão parlamentar mista de inquérito CPMI do 8 de janeiro. Eu acredito, gente, que essa estratégia da esquerda de trazer Bolsonaro seria lá na frente. No meu ponto de vista, eu acho que o pessoal da ala governista não estava com essa intenção de trazer Bolsonaro agora. E eu acho que isso aqui vai ser uma desentonada pelo seguinte. Porque, segundo o Elisiane Gama, ela disse que queria mirar na questão dos financiadores. Que é outro ponto também que já mostra que eles estão se encaminhando ali fora do objetivo principal. Porque primeiro você tenta investigar quem são os criminosos. Depois você vai ver quem financeia. Não tem como você investigar quem financia primeiro pra depois os criminosos? Não, peraí. Enfim, mas a questão aqui é que a Elisiane Gama... Por que eles queriam esse caminho? Eles queriam primeiro criar um caminho, um ambiente pra incriminar Bolsonaro, pra depois convocá-lo. Com essa chamada agora de primeira mão do presidente Bolsonaro, pra depor ali, isso dá uma quebrada no protocolo da esquerda. Desentoa um pouquinho, foge um pouco. Porque vão interrogar Bolsonaro em cima de quê? Com que base? Eles não tiveram tempo ainda pra criar ali uma narrativa, né? É tudo muito cima. Eu acho que isso vai acabar não agradando muito a ala governista. É um ponto... O documento foi apresentado na quinta-feira, 25, dia em que o colegiado começou, mas só apareceu oficialmente no site do Congresso nesta sexta-feira, 26. O caso apresentou ontem. A ação do petista, contudo, difere da estratégia inicial dos parlamentares governistas. Fugiu um pouco da ideia. Eles planejavam postergar por um período um convite ou convocação do ex-chefe do executivo. A ideia era criar uma linha investigativa que poderia levar diretamente a Bolsonaro. Como eu disse a vocês, eles queriam criar o ambiente. No documento, o petista acusa Bolsonaro de ação e omissão e argumenta que os atos de depredação na Praça dos Três Poderes foram gestados antes do pleito eleitoral com a suez de Bolsonaro, que teriam levantado suspeitas em relação à segurança das urnas, enfim. O deputado cita ainda uma reunião que aconteceu em agosto de 2022 entre o ex-presidente e embaixadores estrangeiros. Na ocasião, Bolsonaro externou preocupações sobre a segurança do equipamento eletrônico. O encontro aconteceu no Palácio do Alvorada, em Brasília. Além dos equipamentos, Bolsonaro também reiterou as críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pela resistência ao diálogo com as Forças Armadas sobre a segurança do pleito. Corrêa também usa como base uma operação da Polícia Rodoviária Federal, que fiscalizou 2 mil ônibus na região Nordeste no segundo turno eleitoral. Por fim, o deputado mineiro citou a demora de Bolsonaro em se pronunciar depois das eleições de 2022. O então presidente aguardou cerca de 44 horas depois do final do pleito para falar ao público. O não reconhecimento da eleição do seu opositor e vários pronunciamentos do presidente levaram os apoiadores de Bolsonaro a interpretar que o mesmo autorizava e estimulava os protestos violentos. Paralisação de rodovias e acampamentos nos quartéis concluiu Corrêa no documento enviado à CPMI. Quer dizer, o cara criou uma narrativa, não apresentou provas de fato alguma, e aí soltou a bomba. Esses e tantos outros atos fizeram gestar os atos do 8 de janeiro. Os mais de 300 requerimentos apresentados ao colegiado devem ser analisados daqui a duas semanas. Está aí a matéria. Então, você vê que o menino já atropelou um pouco. Isso aí, gente, pode trazer até... é até bom para Bolsonaro, no meu ponto de vista. Porque, assim, já vai logo quebrando as pernas, já vai logo derrubando as narrativas, né? E vai mostrar claramente o objetivo da ala governista, que não é encontrar os verdadeiros criminosos. A ala governista está tentando guiar a CPMI para criminalizar Bolsonaro, que é diferente de você encontrar os verdadeiros criminosos. A gente não está vendo o GDia ser investigado, a gente não está vendo ninguém do GSI que apareceram nos vídeos sendo investigados, não. As únicas pessoas investigadas são as que não estavam lá, as que não estavam no local. Essa é a parte engraçada. E, obviamente, você tem Elisiane Gama, que é alinhada com o Flávio Dino, que recebeu documentos e disse não ter recebido, né, do GSI, do... da BIM, da Polícia Federal, da PM, né? Com passo a passo dos acontecimentos no dia, em tempo real, né? Então, obviamente, esses aí não serão investigados. Ele disse que não recebeu, depois disse que sim, depois disse que não, mas, enfim, morre o assunto. Vamos aguardar para ver aí o que vai dar esse resultado. Ainda o requerimento será votado, né? Isso ainda pode até demorar, porque são 300 requerimentos que já existem, né? Comentários para a gente finalizar a matéria. Fátima Menezes, boa tarde. Hashtag STF Virgoia Nacional, comentou ela aqui no vídeo. Moraes manda investigar o presidente da CPI do MST. Ou seja, você vê, é outro ponto, né? O presidente do MST lá já virou alvo de Moraes. E, para acabar de complementar, né? O cara que pediu, o deputado que pediu, o pedido, fez o pedido de requerimento para investigar o dia 8 de janeiro, também virou alvo da PF. Olha que coisa interessante, né? Você viu? E virou alvo dentro da questão do 8 de janeiro. Então, o cara pede para investigar e ele vira alvo. É um negócio que não dá para entender isso, né? Mas tudo bem. O André Fernandes. Eliase comentou aqui, deixa eu ver. Não passa um dia sem falar nesse homem. Comentou no vídeo. Moraes manda investigar o presidente da CPI do MST. Pois é. Ele também não dá trégua nem um dia, né? Fazer o quê? Jocinéia Loyola, um abraço, Jô. Depois, quem é fujão é Bolsonaro. Risos. No Japão, Lula tenta se esconder do presidente da Ucrânia. Pois é, o fujão é Bolsonaro, né? Fui, gente. Um abraço.